Bom dia pessoal, hoje é a data de hoje, 27 de outubro, quarta-feira, mostrando um pouco aqui das minhas matrizes de paulistinha, paulistinha rosa, só aqui nesse tanque aqui onde está essa lona amarela aqui, aqui pelo incrível que pareça tem mil matrizes de paulistinha rosa, aqui mil matrizes, é muito peixe para reproduzir, nós juntamos ela esses dias agora, faz acho que uns 15 dias, nós juntamos essas mil matrizes aqui nesse tanque, ele está coberto ali por causa que aqui bate muito sol, aí eu botei essa lona quase na metade do tanque para aliviar um pouco a quentura aqui, mas aqui tem mil matrizes de paulistinha, para ali eu ainda tenho, tenho dois tanques ainda de paulistinha ali ó, tenho dois tanques, o último e o antepenúltimo bem aqui, ainda tenho dois tanques de paulistinha lá ainda, mas aqui nesse aqui estou mostrando agora, tem mil matrizes de paulistinha, estou jogando uma ração aqui para eles, nós ainda vamos começar a tirar a reprodução deles ainda, nós ainda não tiramos desses daqui, tiramos bem pouca, antes de completar as mil a gente tirou algumas desobas, mas agora a gente vai tirar em massa agora, as desobas de paulistinha aqui, que tem muito paulistinha mesmo qualquer novidade eu estou postando aí do que cerca? né eu Vamos lá.